Conta como é essa relação com o rubro negro baiano. Então, foram 120 e poucos jogos, foram 16 gols, formou muito antigo, título baiano, acesso para a Série A, eu sempre tinha vontade de jogar no Vitória, eu sempre me identifiquei muito com o clube, e aí eu sempre falei assim, quando eu retornar ao Brasil, eu ia jogar no Vitória. Porque da minha família todo mundo é Vitória, meus amigos, particularmente todo mundo é Vitória, e aí eu, graças a Deus, eu fiz um bom ano. Em 2015 eu chego, o grupo muito bom, muito forte, com o Mancini, na minha chegada eu não joguei logo assim inicialmente, porque estavam jogando o Guilherme e o Ramon, naquela causinha. Então, é, e aí eu, pra mim era tudo novo, né, eu tinha passado já oito anos fora do Brasil, e aí eu me lembro muito bem assim que eu estreei, acho que quando o Sampaio correia lá, a gente perdeu, né. Mas, é, foi uma trajetória muito assim, muito, é, aproveitosa assim pra mim, sabe, porque era um desafio muito grande, né, jogar no clube Vitória, é, aqui dentro de casa, né, com os amigos, torcida, sabe toda a pressão que é. Mas, graças a Deus, com o meu trabalho, com muita luta, né, eu consegui botar a vitória na Série B, ou na Série A, e depois voltamos a jogar na Série A também, muito, êxido, muito bom, né, onde eu fiz, acho que eu fiz sete e poucos jogos, né, fiz gols, né, mas o mais importante era o meu legado, o meu legado que eu deixei aqui, né, o carinho que a torcida tem por mim, então, pra mim, isso não tem preço. Com certeza. Acho que a gente sempre fala aqui com os nossos convidados, né, principalmente os jogadores, é, de momento, né, de período, eu queria te perguntar qual foi o momento que você acha que mais marcou na sua carreira como jogador do Vitória, qual foi o ano que você falou assim, nossa, esse ano aqui eu fui cano prime. Eu sempre falo assim na minha entrevista, assim, porque foi, foi a subida, assim, sabe, teve vários momentos, assim, no Vitória, né, eu quando botava a camisa do Vitória, pra mim, a todos os momentos era bom, mas a gente, você tava, você tava aqui, um acesso da, da série, da série, da série A, foi muito incrível pra mim, sabe, porque, não sei se vocês se lembram bem, né, é, o jogo com o Tulio e o Valencia, o jogo tava muito difícil, assim, e aí eu tomo uma porrada na cabeça, onde eu tomo, acho que os cinco, seis pontos, né, eu boto uma touca na cabeça, né, e eu, parece que era um sonho pra mim, eu tava vivendo, sabe, quando eu faço aquele, eu venho com a bola, arranco, faço o gol, aí, vi aquela torcida assim, tinha mais de oitenta mil pagante lá, aí eu, veio um filme assim na minha cabeça, eu comecei a chorar, se você vê, eu começo a chorar, você falou, meu Deus, cara, não sei o que você tá fazendo comigo, né, é uma realização muito assim pra mim, então, por isso que eu falo que você tá sempre marcado na minha, na minha, na minha vida, na minha carreira, esse momento que foi com o Esporte Clube Vitória. Obrigado. Obrigado.